Você sabia que o iPhone hoje que você paga tão caro custa apenas R$ 2.6 mil pela Apple? É isso mesmo, a Apple no iPhone 14 Pro gasta em média R$ 2.6 mil, sendo que o que custa mais caro é o processador na faixa de R$ 572,00 e as lentes, que são as lentes da Sony, custando R$ 75,00 cada lente. Então o custo que eles têm de produzir o iPhone é extremamente pequeno. Obviamente que eles têm que pagar fornecedores, trabalhadores e outros custos adicionais, como por exemplo o Walmart. Mas o que você acha do valor que a Apple gasta para produzir o iPhone? Você acha justo ou não acha justo? Comente aqui nesse vídeo, já deixa o seu likezinho e nos siga nas redes sociais. Tchau, tchau.